Na hora de alinhar, balancear ou então cuidar da parte de suspensão e freios do seu carro, você precisa de um centro automotivo completo e de segurança. E a Top Car aqui no programa Pense Auto é a indicada pra você. Nós vamos falar então de pneus novos. Olha só, aro 13, 10 parcelinhas de R$ 12,90 no aro 14, 10 parcelinhas de R$ 17,90 no aro 15, 10 parcelinhas de R$ 20,90 no aro 16, 10 parcelinhas de R$ 23,90 e no aro 17, 10 parcelinhas de R$ 24,90. Top Car, estamos muito bem localizados, armando padrões no 575. Top Car, aguarda você pra fazer aquele belíssimo pit stop hoje mesmo no seu veículo, não perde tempo e vem pra cá.